Olá pessoal, tudo bem com você? Esse é o nosso quadro Pergunta Minuto. E nesse quadro eu respondo dúvidas de vocês lá do Instagram, aquela outra rede social que vocês conhecem tão bem. Caixinhas nas quartas-feiras tem por lá lá nos meus stores pra você colocar e eu vi responder aqui pra você. Bom, Oliveira SZ, de novo aqui com uma pergunta importante, tá? Vem cá, corte bordado deixa mais fino o cabelo? Na verdade ela perguntou exatamente sobre cabelos finos, se o cabelo fino fica mais fino. Mas a resposta é geral, é geral e a resposta é não. Não, 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 não mesmo. Por que não? Porque na verdade você não vai fazer tantas vezes isso no cabelo, né? Imagino eu. Você vai fazer duas vezes no ano um corte bordado e olha lá, o que quer dizer que você vai usar essa técnica de corte bordado pra melhorar as pontinhas duplas. E você pode fazer isso intercalando assim entre um corte normal, um corte bordado, isso não vai afinar seu cabelo. Fica tranquilo, não importa se ele é fino, não importa se ele é grosso, não importa como é que é, se ele não é. Tá? O que importa é, não afina não. O que afina? Afina você ir lá, comprar uma maquininha de corte bordado e fazer toda semana pra ter aquele efeito de cabelo maciozinho, gostoso, sem ponta dupla. O que afina é você exagerar. Não exagerando, duas vezes no ano tá mais do que bom. Espero ter respondido, viu? Porque eu achei assim, bem curiosa essa pergunta, porque me parece que você tá pensando em aprontar. Se você faz o corte bordado, comenta aqui, quero saber, tá? É muito importante saber o que você anda aprontando no cabelo. Outra coisa, curte, compartilha, ativa o sininho de notificação. Ah, e faz tudo. E se inscreve, Will, se você não é inscrito por aqui. Canal de beleza com foco em cabelo temos por aqui. Beijo! Tchau!